Qual é o seu problema? Eu recebi uma denúncia de um cidadão de bem. Vão lá fazer o que tem que ser feito. Siga o cibernético da porra! Caralho! Siga o cibernético da porra! O que eu tenho que fazer? Vê você é como a Dorothy, que foi parar num mundo estranho e enfrentou diversos obstáculos para ver a cidade das esmeraldas do Hansen. Que metáfora esotérica. Aonde você quer chegar? Há um epílogo feliz, nada mais. Você trabalhou arduamente e conquistou a recompensa. Os próprios sapatinhos prateados. Como assim, sapatinho prateado? Um epílogo certo para o nosso conto. Algo que te levará para casa em segurança. Você entenderá quando vir o que estou falando. Em breve. Você preparou o elenco todinho, né? E qual é o seu papel nessa história? Ora, o narrador, é claro. Foi o que eu pensei. Pois então, seu sapatinho prateado está lá fora. Tome cuidado nessas ruas, Vê. Foi interessante, pra não dizer peculiar. Então nosso trabalho acaba aqui? O que posso dizer? Por enquanto, digamos que sim. Por favor, não chore. E uma última coisa. Cuidado com as bruxas. As boas e as más. Até a próxima, Vê. Beleza. Valeu aí, Hans. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tenho uma escolha nessa cidade. Corrupção. Só muda a mosca, mas a merda é a mesma. Estão sempre pensando que vai ser o que é diferente. E a gente tem o que merece nessa porra. Atenção. Abuelo. Belíssimo, Fê. Tonto com por meu lado. Sei que posso sempre contar com você. Contrato encerrado. Isso sim! É melhor começar a rezar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?